Salve povo aqui é o Zolota com mais um especial e no vídeo de hoje nós vamos ver a segunda parte da história dos Batavos e a revolta do Júlio Civil Então vamos saber o que aconteceu em Crastravatera e também a retaliação dos romanos E claro, o que aconteceu com os Batavos depois desta revolta Mas antes de eu contar essa história pra vocês, eu peço a todos que dê um tapote no like e compartilhem com os amigos que ajudem mais o canal a crescer e valorizam o meu trabalho Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos, eu trago muito conteúdo de antiguidade Tem várias sagas e mini-sagas com povos do Ocidente, Oriente e África, Ásia, é só dar uma conferida lá na videoteca do Zolota Me sigam no Instagram, arroba o Zolota, pra vocês ficarem sabendo das novidades e poderem participar das enquetes para escolher esses especiais Também tem o Curta com o Zolota, que é um conteúdo extra e exclusivo que está no Acampamento do Zolota, que é a nossa área de membros É só vocês clicarem no botão azul aí embaixo pra saber como fazer parte ou clicar no link que está na descrição Todos esses vídeos que eu faço são complementares aos vídeos aqui do canal Vídeos todas as quartas às 20h com os especiais e nos sábados às 17h com a Saga Bizantina Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação Bom, então vamos para a história do ponto onde nós paramos no vídeo passado, no ano de 70 Bom, a rebelião continuou e o cerco em Castravatera, assim como nós encerramos no vídeo passado Então aquelas duas legiões romanas estavam presas na fortaleza e a situação estava cada vez mais favorável para os rebeldes Roma não tinha homens suficientes para mandar, para resgatar aquelas legiões que estavam em Castravatera Ainda por cima surgiu uma nova revolta agora na Gália E foi uma revolta de um povo chamado de Lingonis E eles tinham um líder chamado Júlio Sabino Júlio Sabino que liderava essa tribo e que não só aproveitou o momento da turbulência romana Claro, tinha a guerra civil que estava acontecendo, concluindo ali entre o Vespasiano e o Vitério E também nós tivemos, claro, a revolta dos Batavos Então ele viu aquela situação toda e também tumultou ainda mais E ainda por cima, esse Júlio Sabino, ele se fez passar por um descendente de Júlio César E com isso ele conseguiu convencer que duas legiões romanas se juntassem à sua causa E eram as legiões, a primeira legião germânica e a décima sexta legião gálica Que se uniram ao Júlio Sabino Bom, então a situação em Castravatera era desesperadora Os suprimentos estavam acabando, estavam lá há muito tempo Então a situação foi a seguinte Eles tiveram, no caso os romanos, que começaram a comer os cavalos e as mulas Senão eles não sobreviveriam E aí a situação chegou ao ponto de que Sem ter perspectiva futura de sair daquela fortaleza Sem ter resgate, sem nada O líder dessas legiões, o legionário Minius Lupercus Ele decidiu se render E aí foi feito um acordo com os batavos Para que os romanos saíssem de Castravatera Bom, os batavos Prometeram um salvo conduto Para os romanos deixarem Castravatera Porém, com uma condição Que seria que os romanos deixassem Tudo dentro da fortaleza Que eles iriam saquear Por causa das armas, ouro, equipamento de cerco O que estava lá Bom, os batavos cumpriram com sua parte Eles permitiram que os romanos deixassem Castravatera e fossem embora E aí foram fazer o seu saque na fortaleza Porém, isso não foi combinado com todo mundo Apareceu uma outra tribo Que eram os Brúcteros E esse povo pegou esses soldados romanos Que haviam caminhado poucos quilômetros de Castravatera E encurralando eles E aí foi aquele massacre Claro que sobreviveram alguns soldados romanos Então, esses soldados que sobreviveram Foram levados como escravos Para a profetisa Veletra Essa profetisa, ela havia Bom, sem muita redundância Profetizado a vitória dos batavos contra os romanos Bom, após essa vitória de julho civil Ele foi com seu povo para a Colônia Agripina Que seria o de hoje a cidade de Colônia na Alemanha E lá ele montou um acampamento E começou a fazer campanha Para que outros povos germânicos e gauleses Se unissem àquela rebelião Bom, aí tivemos a retaliação romana Bom, aquela rebelião havia se tornado Uma séria ameaça ao Império Romano Então, o Vespasiano Que havia vencido Vitélio E também acabou de ser coroado Estava agora numa situação já estável Roma estava estabilizada Então, o seu objetivo agora Era de acabar com essa rebelião Bom, só lembrando que o Vespasiano Foi quem concluiu a construção do Coliseu Então, o Vespasiano Ele vai convidar um general Para comandar essa força vingadora romana Então, ele vai chamar o Quinto Petilio Serial Que era um grande general romano Como também era seu gênero Um pouquinho de nepotismo Tudo bem E aí, ele manda esse general Levar força total para a Germânia E para enfrentar o Júlio Civil e os Batavos Então, o Serial vai com cinco legiões Saindo da Itália E mais algumas legiões que foram se unindo Como duas legiões que saíram da Hispânia E mais uma que foi da Gália E essas legiões, elas haviam sido designadas Para fazer a proteção da Germânia Superior e da Gália Bom, esses eventos aconteceram na Germânia Inferior Bom, então com esse poderoso exército O Serial avançou até a Germânia E foi quando o Júlio Sabino Que, bom, consideravam como se fosse um aliado do Júlio Civil Mas os dois nem tiveram contato Ele só surfou na onda ali do Júlio Civil Quando ele viu aquela situação daquelas tropas todas Aquele poderio armamentista ali dos romanos Ele pulou fora e fugiu E aí, aquelas legiões que haviam se aliado a ele Bom, por incrível que pareça O Serial acabou perdoando aqueles soldados Apesar de que eles eram considerados desonrados Mas as legiões que eles faziam parte foram dissolvidas E esses soldados acabaram sendo ali Anexados a outras legiões E legiões que estavam sendo ali formadas Legiões novas, inclusive uma legião da Gália Bom, então o Serial começa a ser os ataques contra os Batavos E vai empurrando os Batavos até o norte Para a Germânia Inferior E aí, o Júlio Civil agora teria que defender o seu próprio território contra os romanos E ele começa a fazer vários ataques Ataques por terra e ataques fluviais pelos rios Reno e o rio Vales E um desses ataques pelos rios Ele consegue capturar um grande navio romano Que era considerado o tamanho de um anal Aqueles navios grandes que os porquês utilizavam Para fazer suas viagens ultramarítimas E aí, ele com isso fez uma grande provocação para os romanos Que não poderiam deixar passar em branco aquilo ali E foi quando o Serial Ele dá a ordem de que os romanos Atravessassem, quisessem uma ponte Enfim, e fossem para o território dos Batavos E acabassem com aquela guerra de uma vez Porém, quando ele dá essa ordem para a batalha final Claro que teve uma série de batalhas entre os romanos e os Batavos Chega a notícia para o Serial De que Jerusalém havia caído E que os judeus tinham sido derrotados Então, agora ele ficou sabendo que teria força total de Roma para poder combater Talvez ele estava até se segurando um pouco Para não perder muitos homens E deixar todo o território desprotegido Agora que a revolta judaica havia sido abafada Ele sabia que os exércitos que estavam lá As tropas que estavam na Palestina Poderiam cobrir o restante do território Então, aí ele resolve fazer um acordo de paz Bom, ao invés de atacar com tudo Ele faz um acordo de paz com os Batavos E para fazer esse acordo é construída uma ponte Sobre o rio Nabalha Que era o rio antigo que tinha na Holanda E aí os povos, os romanos, os Batavos vão conversar Não se sabe quais foram os termos desse acordo de paz O que se sabe que é certo dentro dessa história É que tudo voltou a ser como era antes Os Batavos tiveram que voltar a ceder ali Oito regimentos de cavalaria para os romanos E se tornaram novamente um estado ali semi-independente E a capital da Batavia, que era a cidade de Nimega Que havia sido destruída durante esses combates Ela foi reconstruída Mas os romanos permitiram que ela fosse construída Mais um pouco mais na frente Para que ela não ficasse mais ao norte No caso, para que ela não ficasse tão indefesa Caso eles se rebelassem de novo Ficaria mais fácil atacar os Batavos Assim também como os romanos deixaram uma legião Próximo do território dos Batavos Que foi a décima legião gemina E ficou por lá para garantir a paz O destino do Júlio Civil é desconhecido Após ter feito esse acordo de paz Ele sumiu dos registros O que se sabe é que realmente Ele não é mais mencionado Após essa chegada dos romanos na Batavia Bom, e com relação ao destino dos Batavos Bom, os Batavos vão ser mencionados novamente Apenas no século IV No ano de 355 Durante o reinado do Constâncio II Quando o território dos Batavos Vai ser ocupado por um outro povo Que eram os Francos Salinos Esse povo estava sob proteção dos romanos Desde 297 Era um povo que vivia no baixo reino E onde hoje fica a Holanda e a Bélgica Essa é a parte da fronteira E o território deles Havia sido atacado pelos Saxões E onde lá eles foram expulsos Inclusive essa região se chamava-se Taxândria Que eu vou falar um pouco mais na frente Bom, o Constâncio Galo Ele também é mencionado os Batavos Durante o reinado do Constâncio Galo Que pegou habitantes da Batavia E criou uma legião Chamada de Legião Batava E essa legião era considerada a mais disciplinada Somente naquele período ali Que Roma já estava numa crise pesada Então ele dizia que a disciplina ainda serviria para os romanos No caso a disciplina dos Batavos Então supõe-se também que nesse período do Constâncio Galo Os Batavos e os Salinos haviam se fundido em um único povo Bom, esse território da Toxandra foi que pertenceu ali Aos Francos Salinos ou Salios Que dominaram a Toxandra no século IV E essa região foi de onde saiu a tribo Que deu origem aos Merovingios A dinastia Merovingia que viria a dominar a França Viria a governar a França A dinastia Merovingia Bom, com relação à influência cultural dos Batavos Bom, no século XVI Os holandeses estavam em guerra contra os espanhóis Eles vão ter apoio dos franceses Então eles estavam buscando ali uma identidade com os seus ancestrais E aí que eles descobrem que os Batavos eram seus ancestrais Então eles começam a utilizar os Batavos como inspiração Em sua batalha, a sua luta de independência contra a Espanha E aí eles resolvem criar ali uma nova república Chamada de República Bataviana Em 1795 Que veio suceder a República Holandesa Na revolução conhecida como Revolução Bataviana Inclusive a República Holandesa Também era conhecida como a República dos Sete Países Baixos Bom, esse nome também da Batavia Vai ser utilizado pela Companhia das Índias Orientais Que fundou a sua sede chamada Batavia Onde hoje fica Jakarta na Indonésia Então antes de se chamar Jakarta Chamava-se Batavia em homenagem aos Batavos Então aqueles heróis Batavos Que lutaram contra os romanos Pela sua independência Eles se tornaram ali uma grande referência Para os holandeses contra os espanhóis Sendo ali o Júlio Civil Considerado um grande herói holandês Assim como o Armínio para os alemães Considerado como o pai dos alemães e tal Então essa revolta dos Batavos Vai inspirar vários artistas holandeses Como no caso Rembrandt Que pintou ali o quadro do Júlio Civil Esse que é utilizado aí na imagem da capa do vídeo Bom, espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham entendido Estarei retornando agora no próximo sábado Com a Saga Bizantina E vamos ver a segunda parte do reinado Do João III Vatatsis E também na sexta-feira Tem enquete para o especial da semana que vem Então fiquem de olho aí na aba Comunidade Vocês vão receber alguma notificação E quem me segue no Instagram Vocês já vão ficar sabendo lá nos stories Beleza? Então a gente se vê agora No próximo sábado Para quem acompanha a Saga Bizantina Um abraço do Zelota Falou pessoal E aí E aí E aí